A internet revolucionou a comunicação. Hoje é possível que uma mesma notícia seja contada em vídeo, fotos e som. Como essas mudanças afetam o modo de se fazer jornalismo? Para discutir esse tema, o Mídia em Debate dessa semana conversa com os jornalistas Tiago Medina de Carvalho, Letícia Carlan e Rodrigo Mísio. Mídia em Debate, nesta quarta, oito da noite. Tchau.